A hora do Moção! Oferecimento! Para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! SP, o combustível que te leva do comum ao especial! E Pitu, viva a resenha! Se beber, não dirija! Moção! Aí dentro! Lá, 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 lá! Moção está no ar! A fuleagem vai começar! Lá, 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! Bota pra deixar que a medida é toda pra ver! Chama na grande, não chama na média, não chama na pequena, chama na grande! Chama na grande, eu quero ver o estrago e hoje tá daquele jeito só o filar do lado que o bolinho deita! E hoje aqui na maior audiência do Rádio Brasileiro tem estreia com a gente aqui, salve, salve, sejam bem-vindos todos de Piquê Carneiro no Ceará, a Rádio Tempo FM! É o Brasil inteiro, é Rádio Tempo FM, Piquê Carneiro no Ceará, o Brasil inteiro com a gente, sejam bem-vindos aqui a fuleiragem, pense! A partir de agora é pra ficar se abrindo, programa lotado de pegadinha, tem fuleiragem, tem notícia, tem pergunta pra eu responder, tem alô e tem a sua participação! Mande aqui sua mensagem, alô sua príncipa, fenômeno, minha potência, mande aqui no meu zap, é o 85DDD! 9984-6969! Chama no 69 e manda aí sua mensagem, grave Aldo, mande Aldo, mande Aldo! Hoje o programa é pra você que se esconde do carteiro pra não receber cobrança, nada roda! Perigo monstro, e lembrando, dia 6 de dezembro tá chegando a hora do show, Catreira! Ai menino, tá bem pertinho já! Teatro Rio Mar Shop, Rio Mar no meu Recife, é no Pernambuco, é Aveiro Recife, é Aveiro Recife, como é que faz pra ir me ver depois de 23 anos no teatro, hein Catreira? Ai menino, é tão fácil, basta entrar no site moção.com.br e garantir o seu ingresso, tem bem pouquinho, mas se você for no Shopping Rio Mar também lá você pode comprar! Compra aqui o ingresso, minha potência, vim me ver, moção, eu vim de 3 anos, do rádio, guiado, vim me ver no palco, o show só humilha pipoca! Vem pra cá, compra os ingressos que tão se acabando, vai ser pipoca, nega! Zap Zap do Moção! E é hora do alô, vamos ver, você que tá mandando mensagem pra mim, tá chegando aqui, ó, chama, chama! Ah, o rei da pegadinha, moção é o que é o Elvio, você fala aqui de Goiânia, rapaz, eu gosto mais dessas pegadinhas, viu? Eu escuto o dia todo, de dia, de noite, rapaz, não tem melhor não, viu? Moção é diferente! Chama papai, é diferente, pense no apontense, no meu Goiânia, obrigado pela audiência! Ele que é administrador do grupo, minha vida é só boleto! Chama o Lecintes, tô doida pra dar uma agarradinha em você, bebê! Chama, bebê! Aí chama na grande, vamos dar aquela beçada, dar uma embigada, né? Descer o urinador com o urinador, a mulher mais certa que mãe, quando tem pressantimento! E aí! Tchau, uau, 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 moção! O fenômeno está no ar! Moção! Notícias! E agora a notícia, chegando a notícia de qualidade, porque o diferencial do nosso jornal é a seriedade, né, Patrícia? É verdade, a gente nem acha graça! É, a gente tá assim, é só pra melhor passar, né? Primeira de ouro, viu, Patrícia? Médicos alertam para poluição sonora, músicas altas e escapamento de motos, são os campeões em barulho! Ixi, sempre que eles ainda não riram, minha mulher gritando comigo, quando eu piso na sala de sapato, depois dela ter passado o pano! Vem, senhor! Agora foi bom! Pegada de amostra, é zoada muita! Mais uma notícia, Catrânia! Renata Kirsten, mostra que a reciclagem faz parte de sua vida! É, quem nunca colocou açúcar no chiclete, não sabe o que é reciclagem! Agora foi bom mesmo! Moção responde! Mande sua pergunta agora aqui pro meu zap zap! Manda aí, sua príncipa! Aqui, aqui! Ei, benção! Manda aí, ó! É ligeirinho! Você grava aqui! Oito, cinco, dê, 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 dê! Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove! As perguntas que estão chegando aqui, ó! Chama! Moção, eu tenho uma dúvida aqui, eu queria a tua ajuda! Se o tal João de Santo Cristo queria ver o mar, por que que ele foi pra Brasília? Marga, essa música aí, né? Não tinha medo do Tavão de Santo Cristo! Tem uma parte que ele disse, ele queria sair pra ver o mar, mas realmente, é, o João de Santo Cristo, ele foi pra Brasília e conheceu o mar! Mas é o mar de corrupção, né? Lá é tanto roubo que o pobre perdeu tudo! Até a Maria Lúcia levaram! Dizem que foi um tal de Jeremia, né? Cortaram a água daqui de casa, e aí, o que é que eu faço? Diz aí! Sua príncia, para conseguir a água, benção, é o seguinte, eu vou lhe ensinar uma simpatia! Você pega a conta de água vencida, leva até o banco, e se benze três vezes antes de entrar! Depois você paga a conta, aí sai dá dois pulinhos fora do banco, faz o sinal da cruz e volta pra casa! No máximo em dois dias, vai ter água de novo! E antes de tacar seu celular na parede, se lembre que você não tem dinheiro pra comprar outro! Por isso que eu não confio nesses povo com raiva, né, negara? Vai, confiança só nos postos SP! Vai abastecer, quer abastecer com confiança, quer rota, é tranquila, saúde no motor do seu veículo, da sua moto! Tá nos postos SP todo ano! Recebe premiação do melhor combustível do Brasil! Pense na rede de postos SP, você viaja com segurança! Abastece com garantia, com os melhores produtos do mercado! Confiança em todo lugar, só nos postos SP! Eu vou logo ligar pra Marta! Liga lá! Eu vou ligar lá, eu vou dizer que descobriram uns artigos heróicos! Eita! Assim, é um rimo, né? Vim pra dor, né? Fico aqui tá em burro! Alô? Alô, Marta? É? É Marta que tá falando? É! Marta, a gente descobriu que vocês têm alguns produtos heróicos aí na sua casa, como o vibrador com pendrive e massajador íntimo, cinco velocidades. Isso aí é tudo original, tem procedência, tem? Não, aqui não, amor! Você ligou errado! Mas olha, os produtos que eu tô dizendo, é aqueles que vêm com gel, acitante, doutelamento, curtida, três em um, pra ativar a parte do ponto G, sabe? Sim, mas eu tô lhe dizendo que eu, quando quero comprar alguma coisa de produto, eu faço é comprar, não vender, que aqui não se vende nada, nada. Você sabe o que é nada aqui? Ah, você só tá dizendo que não vende, porque eu não sou fregueses, se eu sou bestinha, eu sou, né? Não, eu quero saber quem é o seu nome, que agora eu vou resolver. Eu não sou um cliente, uma vez que eu quis vender uma boneca em flávio, que era a tua cara. Vender o quê? A boneca em flávio, que era a tua cara, até teus pentei tinha. Vai tomar no seu ra... filho do cabrunco! Cabrunco! Essa boneca da nada, filho do cabrunco! E aí tem até aqueles bonequinhos! Ela tem cabelinho também, não é? É o quê? É porque essa marca, essa marca, ela vende os pentei dela, sabe? Alô! Ei, tem um rapaz aqui que tá algemado pra devolver uns produtos. O que é o rapaz? É um cliente que quer botar um vibrador pra você fazer um teste. Vá, pode fazer a sua mãe ou não a sua avó, sua filha da p***. Ele diz que você vai dar uma volta no vibrador à gasolina. Sua mãe é quem vai, cabra safado! Ah, eu não tenho nada que tem que dar um vibrador. A mãe já morreu! Eu tô ligado no programa do Musão! O fenômeno está no ar! Procon do Musão! Alô, minhas potência, você tem alguma brunca? Eu resolvo aí o seu problema na hora. Manda aqui uma mensagem pra mim. Manda agora aí. Oito cinco DBB? Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Chama no meia nove. Olha as bruncas chegando aqui, ó. O pessoal que enche a cara de cachaça e bate nos postes aqui pra gente ficar trocando na segunda-feira. Aí nossa equipe aqui fica cheia de serviço na segunda, trocando o posto de luz. Horrível! Porque esses postes aí estão mais caídos que bochecha de budogue, né? E esse negócio de poste é coisa do passado. Esses bichos aí só servem como pinique de cachorro. Que a nova tecnologia pra alumiar o povo é trocar esses postes por latinha do nescau. Porque nescau é energia que dá gosto, né, negada? Mussão, me ajuda aí. Sou vendedora e tem algumas clientes que fazem desmontar a loja toda. Quando é no final disso, vou ali e volto já. O que é que eu faço com essas infeliz, Mussão? Fia, você vai atrás dela e não desgrude, não. E diga assim, fica aqui que eu vou no seu lugar. Não. Deixa que eu vou no seu lugar. Paga ali, a conta é ali, o cachorro. Vai, deixa que eu vou, vai. Mais notícias chegando para você para mudar a sua vida, quiçá a sua life. Quiçá. É uma preguiça para lá, eu joguei aqui, que eu achei bacana, né? Fuleira, cadê a série de notícias aí de Sabrina Sato? Menino, Sabrina Sato falou sobre o volume dos seios e, por conta da amamentação, um tem mais volume do que o outro. Ixi, Maria, o único volume que eu entendo é do rádio. Isso é um rádio, é isso? Mas de volume, baixa esse negócio aí para explotar a briga dos vizinhos. O ruim é mexer no botão do volume, é, cadrã? Ixi, Maria, é, menino, chora. Mais outra, cadrã aí, ó. Luan Santana agradece a todos que o ajudaram no início da carreira. É, tem que agradecer mesmo, viu? Porque para ajudar, aparece bem pouquinha gente. Agora, para atrapalhar, o povo chega cedo, enfrenta a chuva, pega a fila e ainda vai atrás de uma senha. Diz que é corajoso, mas vai de madrugada na cozinha, cantando música de igreja, para espantar as almas. O senhor é uma pessoa confidencial, doutor. O senhor é chegado a uma resenha, né? Vai, lógico, Garniça, todo mundo é chegado na resenha. Quem gosta e dá valor de verdade, entra aí no Facebook da Pitú. Entra aí, facebook.com.br pitú e faixa para que você também da nação pituzora! Eu vou dar para a Divanda, irmã de Júlia. Eita! Olha, irmã de Júlia, como é que está com ele? É Divanda. Eu vou dar para a partir de agora para jogar lixo na frente da casa dela, o apelido dela é caçamba. Será, hein? Alô? Alô, é Júlia, é que está falando? A irmã! Ah, Divanda, é com você mesmo que eu quero falar sobre o lixo. Você já está sabendo? O lixo? Sim, tem gente que vai botar o lixo aí na frente, né? Lixo o quê? Lixo aí na frente. Né? Negativo. Ah, eu sou carroceiro e está na caçinha do nada aqui. Eu quero logo jogar esse lixo aí. Ah, na minha casa aqui não tem utilização de negócio de botar lixo não, viu? É porque ao invés de deixar o lixo por todo canto espalhado, disseram que vocês trabalham com reciclagem, vai mandar deixar aí. Eu mesmo não estava com reciclagem não. Ah, meu. Me está dizendo. Vocês trabalham com caçamba, né? Alô? Olha, olha, olha. Oi? Homem, 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 homem. Onde é que eu boto o lixo, hein, caçamba? Não sou p****, mas não sou p****, sou foda da p****. Cachamba! Sem vergonho! Cachamba! Lá pra já ficar com a casa do c****. Foda da p****. Cabe muito lixo, caxamba! Eu vou dar parte de você, viu? Vou procurar quem é. Você quer dar um... Você vai dar no outro canto, seu foda da p****. Eu quero dar lixo pra você caxamba! Vai pra p****! Que pariu, seu c**** sem vergonho! Vagabundo! Caxamba! Vai se ocupar em outra coisa, seu foda da p****! Boca caxamba! Vai pra o seu f****! Você é sua mãe, sua família sem vergonho! Cachorro! Eu caxamba, tá caquinha de churume! Vagabundo! Que pariu, seu foda da p****! Eu sou caxamba! Calma caxamba! Ô mulher não, meu aluno! Tá muito ajutada! A hora do moção! O fenômeno estadual! Zap Zap do Moção! Chama! 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 Chama pro teatro! Dia seis, seis de dezembro tá chegando lotação! Falta bem pouquinho ingresso pra lotar até a tampa o teatro Rio Mar! No meu Recife! Como é que faz pra ir me ver, hein Catrana? Menino, é só você entrar no site moção.com.br e comprar o seu ingresso ou ir até o Shopping Rio Mar! E lá também você pode comprar! Muito bem! Já comprou seu ingresso? Manda aí! Me marca aí no arroba moção ao vivo aí no Instagram que eu vou repostar pra mais de um milhão de seguidores! Dia seis de dezembro no Recife tem meu show vinte e três anos! Eu, Moção do Rádio Teatro, venha me ver que o show vai ser mais pipocado que Muriçoca em raquete elétrica! Pense! Esse é o melhor show do ano e próximo ano vou rodar o Brasil inteiro com o show! Vai ser só o milha pipoca! Uhul! Olha uns alô chegando aqui! Aqui eu mando o teu... Moção rapaz! Rapaz eu sou seu fã rapaz! É que é vera minha de pedreiras! Tô aqui na cidade de D. Pedro na casa do meu sogro preto rapaz! Manda um alô pro meu nego velho que a minha sogra falta pouco quer dar uma pisa nele! Ixi! É a monça minha de pedreira! Um abraço pro sogrão velho que tá mais sumido que o ultrassom da grávida de Taubatense! Moção! Manda um alô aí pra galera de Itacaratu, Pernambuco, viu? Um abraço pra todos vocês aí ligadinho aí na programação do Moção! Jennifer Ferraz de Itacaratu, um cheiro minha potência! Cheiro minha potência! Um cheiro bem grande! Ela que é mais requisitada que documento em blitz de rodoviárias! Uma prensa! Só que é o Jean de Sobral, Ceará! Mande aí um alô aí pro João Baleia, num babo de baixo, Massapê, Ceará! Chama na grande! Sou grande fã do seu programa! Cama! Obrigado, minha potência! O Brasil todo girando escutando a gente aqui! Esse aí é o homem que tá mais liso que testa de golfinho! O Brasil é só moção! Brigadinha do Moção! E quando se sentir sozinho, lembre-se que a louça sempre vai tá na pia esperando! Ohhhh! Ohhhh! Pra ter coragem pra lavar uma louça só com café maratal! Maratal já é começo de banho bem! Você tem louça pra lavar o que tiver pra fazer! Você toma um café maratal da disposição! Aquele cheirinho na casa! Uma ótima! Café maratal é o melhor café que há! A melhor linha seja tradicional, superior, descavenhado, granulado! Lindo café maratal! É por isso que eu tomo! Minha família também faz parte do dia-a-dia, no trabalho, na hora do intervalo, da reunião, no jantar, à noite também! Café maratal! Leve ele pra casa! É o café da família! Maratal é o melhor café que há! Mamãe, eu vou lhe dar pra dona Elzeny! Dona Elzeny! Chegou aqui os dados dela! Dizer que ela tá com uma criação clandestina de barata! Vixe! Olhe! 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 Alô! Opa! Tudo bom? Tudo! É Dona Elzeny que tá falando? É! Dona Elzeny, a gente é terceirizada aqui da Vigilância Sanitária! E a gente assim recebeu algumas informações que a senhora tem em uma criação clandestina de barata! Você... Você tá... É! Você... Deram foi denunciada! Olhe! Tô achando que a senhora é muito apegado a essas baratas e não quer que a gente vá aí recolher as suas insetas! Ah! Você tá... É doido! Você! Eu vou... Eu vou te ligar porque isso não é verdade! Dona Elzeny, quem não der, não tem! Mas a senhora quer que eu vá aí? Ótimo! Se você quiser ir, pode vir! A casa mesmo não tem barata não! Olhe! Pois disseram que dentro da sua casa tanto tinha barata como tem vinagrete! Tem... Dentro do miolo da sua... Vinagrete? É... Uma... É... 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 O! 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 Alô? Doutor Ximeno? O quê? Ei, cadê o vinagrete? Tá onde, hein? Tá dentro do teu **** da sua mãe, daquela régua! Que bairro tola! Que isso? Que bairro tola! Eu sou um homem de respeito, viu? Nós também aqui é de respeito! Agora seja! Que que você tá pensando que a gente aqui é pagode? É, todo pagode tem vinagrete! Ninguém vai tirar aquele, ninguém é pagode, não! Você não grita comigo, não, viu? E você também não grita, não! Mas tem cara de Arlindo Cruz! O quê que você tá pensando? Me respeite! Me respeite a vergonha na sua cara! Se é um bicho sem vergonha! Vou perguntar pela última vez, cadê o vinagrete? Tá no **** da mãe! Mulher, deixa de estrela! Vixe numa pegada de aves! É, acabou aqui, continua lá no site! Por aqui é um K, é um B, é um Osso! CABOU-SE! Diário! Inté! Vai! 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 Vai!